Eu sou a Helena, sou em Estrutura de Localizada e agora também da aula do bumbum, uma aula express de 20 minutinhos, ou seja, é uma aula intensa em que consiste na tonificação e ajuda na flacidez do músculo, tanto do glúteo como também da coxa. Venham experimentar, venham ao BeLive!